Estou vendo esse cara com a pessoa agarrada Conheci ele na noite passada Depois me levou para o quarto e me fez flutuar Eu já estou muito, muito irritada Com esses boy que não querem nada Se agora em diante você é uma menina muito bem difícil Ontem à noite na boate eu dancei, dancei muito Não sei como eu vim para deitar daqui nesse chão Olhe-me, olhe-me agora Se eu fosse você eu não vacilo água Quando eu empinar os novinhos vão pirar Oh, 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 oh Eu tô pegando fogo Uh, hoje à noite eu vou dar Vou dar muito Oh, 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 oh Dei outro dia para um novinho e ele veio me falar Amor, você sentando é muito sensacional Amor não se iluda, carinho aqui a pessoa não tem O que é o mais é que se foda o mundo inteiro E esse coração aqui ele é feito de pedra Nós já tapando a cara em um puxão de cabelo Nós temos aquele quarto trepando a noite toda Amor não se iluda, amor não se apegue por quê Porque o meu coração ele é preto Ontem à noite na boate eu dancei, dancei muito Não sei como eu vim para deitar daqui nesse chão Olhe-me, olhe-me agora Se eu fosse você, eu não passe lá Quando eu empinar os novinhos vão pirar Oh, 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 oh Eu tô pegando fogo Uh, hoje à noite eu vou dar Vou dar muito Oh, 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 oh Eu tô pegando fogo Uh, hoje à noite eu vou dar Vou dar muito Querido, eu disse que não prestava Não se engane por causa desse rostinho aqui Olha só quem tá vindo aí O trouxa Que acha que estou apaixonada Uh, uh E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri